Chove em todo o estado, viu? Acompanha aí. As imagens mostram o alagamento de ruas da sede do município de Itabaiana, no agreste do estado. De acordo com o Centro de Meteorologia, isso se deve à incidência de chuvas leves e moderadas que devem cair de forma intercalada em todo o estado, até o próximo domingo. O volume de chuvas deve variar entre 10 e 30 milímetros. Ainda segundo o Centro, a partir do dia 17 está prevista a chegada de uma frente fria, começando pelo sul do estado. Vem chuva por aí, viu?